Jane é uma menina que adora sereias. Seu maior sonho é ser uma sereia. Em breve, seu sonho se tornará realidade. A internet está cheia de todos os tipos de anúncios. E é aulas que ensinam todo tipo de coisa. E uma chama a atenção de Jane. Um webinar que promete transformar qualquer aluno em uma sereia. Ao final, todos os participantes terão sua própria cauda. Isso é exatamente o que Jane precisa. Ela entra em contato com o autor da postagem. E é assim que ela conhece Caroline, a sereia. Agora tudo o que Jane precisa fazer é passar no curso de sereia. Assim que se conheceram, Caroline deu uma tarefa a Jane. Escreva um ensaio sobre o motivo pelo qual você quer ser uma sereia. Tinha muita água. O que impressionou Caroline. Jane tem potencial. Uma parte importante de ser uma sereia é a comida que você come. Jane adora sushi. Mas sereias não comem peixe. Caroline vai ter que pedir a ela pra parar de comer sushi. Nem todos os ingredientes são proibidos. Apenas tire o peixe. Os peixes, eles são nossos amigos. No entanto, todo o resto tá bem. Arroz, queijo, abacate, todos fazem parte da dieta da sereia. Caroline veio visitar Jane. Pela primeira vez. Jane se sente desconfortável. E ela não quer que a sereia saiba quem é o seu pai. Porque ele é pescador. Como todos sabem, tudo que tem cauda de peixe é uma ótima captura para um pescador. Jane não conseguiu esconder o trabalho do pai por muito tempo. Ele queria compartilhar a notícia de sua grande captura com ela. Os peixes estavam realmente mordendo hoje, hein? A história horroriza Caroline. E parece que o pai de Jane tá sentindo cheiro de peixe. Felizmente, ele percebeu que são apenas suas roupas. Essa é realmente uma situação bem embaraçosa. Além disso, sua vara de pescar... Caroline provavelmente não vai acreditar que é um bastão de selfie. Você não pode ser uma sereia se não souber nadar. Mas Jane é muito boa em natação. Ela ainda não se afogou. Graças a seus flutuadores e sua boia. Ela não tem medo d'água. Caroline vai ficar muito feliz em ouvir isso. Então ela convida Jane para uma pequena viagem pro outro continente. Mas Jane entendeu mal a sereia. Ela pensou que elas iriam nadando pra lá. Nossa, você é tão sem imaginação, Jane. As sereias não são como os estereótipos. Elas são criaturas progressivas. As meninas voarão pro seu destino. Portanto, esqueça o seu colete de salva-vidas. E vá fazer suas malas, Jane. No entanto, traga sua boia. Jane decide dar uma pausa nos estudos. Ela quer se divertir. E tirar algumas selfies. Ela quer postar sobre sereias online. Mas ela faz da maneira humana. Caroline mostra a ela alguns filtros especiais. Que só as sereias usam. E ela curtiu isso. Assim fica muito melhor. O próprio posteidão vai notar esse post. E ele notou. Ele acha que Jane está ótima. E ele deixou um like na postagem dela. Até Caroline fica surpresa ao ver quem interagiu com Jane. Essa é uma grande conquista para uma sereia. As sereias sempre foram consideradas muito bonitas. Então Caroline vai ajudar sua aluna a criar seu próprio visual. Ficou lindo! Mas está faltando um pequeno detalhe. Como um lindo vestido. E também... O perfume certo. Jane precisa cheirar como uma sereia. O quê? Tempera de peixe? Não, Caroline queria dizer perfume clássico de sereia. Brisa do oceano. Agora o seu visual está completo. Caroline não gosta de nada no telefone de Jane. Mas Jane entendeu mal sua professora novamente. E logo ela começa a falar em uma concha. Mas é apenas uma concha, não é um telefone. Sim, as sereias usam conchas para conversar. Mas elas usam algumas especiais. Sem os poderes especiais, uma concha fone não funciona. Apenas troque o fundo de tela. Assim está muito melhor. Jane adora cavalos. Ela é uma verdadeira cavaleira. Ela passa muito tempo assistindo esportes e questros. Assim que Caroline percebe o hobby de Jane, ela não pode deixar de dizer algo. Sereias não gostam de coisas assim. Caroline vai mostrar a ela um esporte melhor. Corridas de cavalo marinhos. É disso que as sereias gostam. Jane mergulha de cabeça. E até aposta em qual cavalo marinho chegará primeiro à linha de chegada. Ambas escolhem seus cavalos marinhos. E fazem suas apostas. Agora vamos ver quem ganha a corrida. Caroline apostou em um cavalo marinho chamado Hipocampi. E Jane escolheu um chamado Porfírio. Eles estavam focinho com focinho. Mas ao final, Porfírio saiu na frente. Então, Jane ganhou a aposta. Em vez de dinheiro, ela pega corais e conchas. E algumas algas marinhas. Caroline sabe tudo sobre como ser uma sereia. Mas nada sobre dinheiro humano. Jogar videogame é muito divertido. E Caroline quer experimentar. Ah não, Jane. Eu quis dizer luta contra a água. Jane é uma ótima aluna. Mas ela nunca escuta as instruções. Ela é uma grande jogadora, nem tanto. É óbvio que uma sereia precisa passar um tempo debaixo d'água. Jane começa a pensar em conseguir seu próprio equipamento de mergulho. Mas é muito caro. Então, ela decide convencer Caroline de que ela pode simplesmente prender a respiração. Infelizmente, ela não é tão boa com isso. Então, ela tenta algo mais sorrateiro. Caroline ajustou seu próprio cronômetro, no entanto. E mostra alguns segundos, num minutos. Você não pode enganar uma sereia. Quando Jane se tornar uma sereia, ela não poderá mais morar com seus pais. Ela terá que se mudar e viver de forma independente. Caroline vai mostrar a ela algumas opções de onde morar. As sereias vivem debaixo d'água. Então, Jane terá que alugar um aquário. Obviamente, ela o compartilhará com outros peixes. Jane não tá muito feliz com isso. Ela não quer ter companheiros de quarto como peixes. Ela não consegue pagar seu próprio aquário. Infelizmente, ela não ganha dinheiro o suficiente. Então, a pobre Jane vai pra casa pra tentar encontrar um meio termo. E parece que ela encontrou um. Uma caixa d'água. É pequena, mas pelo menos é privativa. Contanto que Jane seja independente. Caroline realmente não entende por que ela é assim. Caroline está mostrando a Jane um aplicativo de namoro subaquático. Nada a dor. As sereias encontram facilmente amigos e marcam encontros aqui. Mas você tem que ter cuidado. Um tubarão? Não. Uma foca? Também não. Ah! Esse cara é muito legal. Ele é um golfinho. Ele e Jane começaram a trocar mensagens. Ele gosta do meme dela. E sua risada é contagiante. Jane mal pode esperar pra conhecê-lo. Caroline e Jane estão se dando muito bem. Então a sereia convida sua aluna pra festa. Pra apresentá-la aos seus amigos. Jane precisa trocar de roupa. Mas Jane não ouviu no que ela precisa se transformar. Então ela voltou com uma roupa. Isso tem uma vibração oceânica. Conchas, pérolas, pedras preciosas. Isso teria sido bom. Se Jane tivesse ouvido sua professora, ela então teria descoberto que é uma festa do pijama. Se Jane quer se tornar uma sereia, a primeira coisa que ela precisa fazer é ouvir Caroline. É hora do exame final. Jane está indo muito bem. Caroline está tão feliz. Sua aluna é muito talentosa. Jane passou no teste. E agora ela tem sua própria cauda. Agora ela pode ser uma verdadeira sereia. Aqui está o certificado para provar isso. Mas esquece isso. É hora de experimentar sua cauda. Para a grande decepção de Jane, a cauda é muito pequena. Não se encaixa. Tudo isso foi realmente inútil? Mas desde que ela encontrou cursos de sereia, talvez a internet ajude a encontrar uma maneira de se encaixar nessa cauda. Aqui está. Cursos de emagrecimento. Ela já passou em uma aula, então ela vai passar nessa também. Você gostou da nossa história da Jane? Você gostaria de se tornar uma sereia? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever para não perder nenhum dos nossos novos vídeos.